e porra parte um phantom blood fim mano é o corpo do jojo meu deus meu deus essa finalizar pois é né mano ele meteu nela o maluco já tinha o maluco já tem buchada a menina mano mano já tem o maluco já tinha metido um filho já mano maluco já tinha metido um filho a mulher já mano eu achando aqui todo inocente e achando que o filho dele ia ser o que tava indo nascer tá ligado mas não o maluco já tinha metido um jejo safado manu sacado mano eu aqui dizendo que ele era inocente já tinha metido um filho na mulher brabo brabo a mano jonathan o jonathan mano como é que a galera fala aqui a partir 1 é ruim mano um tomando com vocês velho jonathan foi um puta herói eu entendo não gostar da partiu mas não gostar do jonathan é pecado a partir 1 é ruim não mano a vão tomar no cu mano Quem reclama, mano Pelo visto não é tanto assim, mano Pelo menos não morreu o vídeo Aí você tem um ponto Aí você tem um ponto Será que dá pra usar Ramon no pé? Dá, pô, é pé e mão que usa o Ramon O Ramon, você usa o Ramon no pé e na mão, tá ligado? Ah, mas a gente pode concordar que é realmente uma novela, tá ligado? É realmente uma novela mexicana É realmente uma novela mexicana, tá ligado? O Jojo Mas eu gostei, mano Novela mexicana é ruim? Olha que novela mexicana é ruim, mano Novela mexicana não é ruim, não é ruim, não, filho Galera, fala novela mexicana, mas novela mexicana é ruim Falei que novela mexicana é ruim, mano Gostei Final do Jojo é bom Do Jojo Partiu é bom Quem falar que Jojo Partiu é ruim É viado Porque é bom Eu assisti aqui, agora eu comprovei Eu gostei, é bom É a melhor novela que existe Agora aí a gente concorda, meu parceiro Aí a gente concorda É bom A novela é boa Fala que a novela A novela é boa E pau no cu de quem achar ruim, mano Ah, Jojo Partiu é bom Porra, que episódio, mano Que episódio foi esse, mano O episódio foi bom pra caralho, mano Foi bom pra caralho esse episódio É, é bom pra vocês gostarem também, tá ligado? Porque é bom, mano Galera, eu vim aqui falar mal aqui de Jojo Quem falar de Jojo Partiu fala que é ruim na minha cara Eu mando se fudei, mano Eu mando É, eu mando Eu gosto de todas as partes de Jojo Tem que gostar, mano É bom, tá ligado? Eu não sei, eu não sei as outras Porque eu não vi ainda Eu não sei as outras porque eu não vi ainda Aí vai ver Aí vai começar a ver a parte 2 agora, né? Mas é bom, mano Eu gostei Tava que vinha falar mal de Jojo Pra eu aqui Eu dou um murrão na cara O Jonathan aí Protagonistazão top A parte 2 é boa pra caralho Ah, então a gente vai ver, mano A gente vai ver aqui Vamos tirar Vamos ver se é mesmo Lá do banco vai lançar a parte C Ou a parte C é com a Jolini, né? Jolini Tá, entendi Por que a mascara de... Ah, mano A mascara de pedra aparece não Aí é foda, mano Aí é foda A mascara de pedra aparece de novo, velho Aí é foda Eu tô sem entender, tá ligado? Que é assim A mulher, ela salvou A Erina, ela salvou um dos neném, né? E ela tava grávida de outro Então vai ser dois desse? Vai ser dois? Ah, não Vai ser o neto, né? Vai ser o filho do filho do Jonathan Ah, então só vamos assistir aqui